A, B, C, D, E, S, G, H, I, J, K, L H, C, D, E, S, G, L C, L, C, L, S, G, L E, S, G, L O P, L, A, B, L Lang 謝謝 l all Luísa. Luísa, Luísa. 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 Vai, fruta. Lima. Não é limão, é limão. Limão. Ah, desculpa. Laranja. Eu não achei fruta. Limão. Limão, sabe? Eu achei que o arroz é limão, então o meu não vai me botar. Laranja. 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 Lilá. 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 É assim. É assim, não. Não é flor, não. Lilá. Luísiana. laranjeiras do sul eu também não deu eu também não deu tempo a sogra não põe nada você me cortou a sogra é luz eu também coloquei luz a sogra é linda a sogra colocou? você colocou, Léo? 10, 20, 30 a mamãe se sair M tem um negócio legal que ela pode colocar para a sogra dela a sogra é linda a, b, c, d, e a, e, c, d, e, c, e, c, e, h, i Não existe nada, pelo amor de Deus Boa, boa, boa Ai meu Deus Nossa, fruta bonita Tem cor bonita, acabei de achar Não, achei, achei Procurou no Google, vocês acham? Parem, parem Tô falando, tô falando, tô falando, só não é fruta Toma, mãe, celular e aí Fruta, meu Deus Eu achei a fruta Eu tô escala É o que você acha que vai te ajudar Fui buscar lá no Nordeste É melhor agora Tocar a Lúcia e deixar isso aqui na sala Como foi, eu tô com o desenho O que aconteceu? Ela virando seu peito Eu fui buscar uma fruta lá no Nordeste Já, aí eu vou com fruta com o Dan Mar Eu achei Irmão Irmora Eu achei E bapê E... E jame E jame E cor E cor E jame E jame E jame E jame E jame É com Y É fruta e legumes É fruta e legumes É com Y Então a gente tem mais, né Nome agora Pronto, né Vamos começar A gente for Peraí, peraí Cadê o... Não, não Stop Vai, vai Vai, vai Vai, vai Começa Ibi, Ibi Nome Ibi Ivana Que? Nome Ivana Ivone Ivone Ingrid Incanara Isadora Vou pra terra e pra todos Fruta 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 ou legumes Fruta ou legumes Inhame 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 Na fruta É fruta ou legumes Ah, não, não Não, mas você tá roubando Essa é a vontade do mesmo Tá bom Tá bom Opa, peraí Eu tenho a minha fruta de guia Isso aí Animal Ipopótamo 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 Cor, 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 cor 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 Tem uma cor de spice Não tem essa cor não Vai, cor Cítica, fez em cor? Eu não fiz cor Zero? Não Só eu fiz Sobe Incolor Não, não tem cor Não tem cor, parece que é em cor É, em cor É uma cor Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo É, em cor Nossa, não tem cor, mano Que verdade Não tem cor, cara E é com o pé Nossa É uma cor, é uma cor Índia 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 também Irati 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 Tá, velho Onde que é Iranápolis? Onde que é Iranápolis? Onde que é Iranápolis? Irati Opa, eu ganhei a ideia da Itália Iranápolis é um piso de corrida, cara Minha sogra é? Idosa Onde que é Iranápolis? Onde que é Iranápolis? Inigualável Onde que é Iranápolis? É, minha sogra é a minha irmã Eu duvido, eu vou tirar dez dessa Qualquer vez igual É, é, indigente Nossa, tá melhor Que inteligente Ah, Patrinha Cadê? Ah, você pegou? A Júzinha ia puxar saco demais na mesa Não vai me agradar Qual é a sua? Infantil Infantil, não é, Júzinha Eu tinha me ganhado ontem, né? É, eu já tô pensando na nota A pessoa é infantil Desculpe Dez 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 Trinta 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 até agora As pessoas estão assistindo os desenhos, né? Os dois estão sentados Nem se a gente quer estar, né, Marcos? A pessoa vai pro YouTube, com certeza Vai, vai, vai Ei, Rafael, você quer ir no meu canal lá? A, B, C, T, E, F, G Qual é a sua? É, eu já tô pensando na nota, amor Só Ah, não, não Ah, meu caramba Eu só coloquei o gêna dos inícios aqui, ó Acabou? Nossa, eu só coloquei a cor Stop, Maricela Stop, Maricela Stop, Maricela Vai, rapidinho Sacanagem 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 Ela tem a bestar na conta Não Ah, meu Deus Mas foi barulho Ela tem a bestar na conta, né? Sacanagem Vamos, Guilherme Hi, amor Guilherme Gabriel Gustavo Giordana. Nossa, agora é Giordana. Eu ia fazer Giordana, mas não tinha. Eu falei, eu vou fazer que tá muito bom. Goiaba. 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 Baraná. É com o que? Giló. Giló é com J. É com J. É com J. Tem certeza. É com G ou J? J. Eu que eu. Não, não tá certo eu te corrigir. Olha a mãe. E eu? Por quê? Eu? Eu quero ser Goiaba. Eu quero Giordana. Eu quero criar três mãos. Gabriel? ves 말이 ruimonomiano é. E bor و kokinho. Toriiota, emثر. Guililá. O vio é baixo. O guiú é um gafanhoto. O guiú é baixo. Anytime eu tô hisionando agora ó. Ó, eu tô barcando dez pontos. Legal. Green, green. Pa,a,a, 간 berço, a verba. 다른? No cara, parema. Mais uma tesóفza. A sogra não quis nada. Esse é o que? Goiás. Goiás. Eu já te ensinei na Alemanha. Só não vai ter uma vez que escrita. Minha sogra é gorda. Não deu tempo. Minha sogra é gorda. Minha sogra é gorda. Minha sogra é gorda. Agora falou stop, você não tinha escrito ainda. Tinha escrito sim. Eu voltei no cor, só que o cor eu não tinha escrito. Minha sogra é gorda. Minha sogra é gorda. Meu Deus.